Vou começar, gente, para apresentar o desafio da Petrobras para vocês. Um desafio de voice bot. Eu sou o Luiz Gustavo, sou analista de sistemas da Petrobras, trabalho no SEMPS há bastante tempo. O senhor amigo aqui, o Alessandro, trabalha comigo. Boa noite, eu sou o Alessandro Rocha, trabalho com o Gustavo no SEMPS, também no centro de pesquisa. A proposta aqui é dar uma ideia geral de como vai ser o desafio. Eu acho que vai sobrar muita dúvida ainda e eu vou pedir para vocês procurarem a gente no stand. A gente vai combinar para formar as equipes para poder dar maiores explicações. Mas aqui a gente vai apresentar as regras, vai apresentar o formato. A motivação, pessoal, o que acontece? A tecnologia avançou muito nessa área. O reconhecimento de voz, até a síntese de voz, ela era coisa de ficção científica, era coisa do filme de 2001, né? E hoje já é uma realidade. As técnicas de inteligência artificial melhoraram muito. A gente já tem a possibilidade de ter um voice bot como um produto. Já tem muitos no mercado. Então, o que possibilita a gente ter esse desafio? O desafio é esse. A gente está esperando, propondo o desenvolvimento de um protótipo de voz bot. E para isso, vamos considerar algumas coisas aqui. Os objetivos. A gente está querendo propor a criação de um voice bot, com três etapas que são fundamentais. A primeira, que é para complicar um pouco as coisas, é o reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz, ele introduz um pouco de ruído no processo, ele não é perfeito. E... A partir daí, a gente tem que fazer a identificação de qual a intenção daquela frase. Tá ok? E a gente precisa colher valores. Precisa fazer um NER em cima dessa frase que foi colhida. O reconhecimento das entidades. Então, basicamente, é o desafio. Então, vamos lá. Eu queria passar o cenário tecnológico para vocês. A gente propôs não restringir. Tem diversas tecnologias que podem ser utilizadas. Algumas têm uma prevalência maior sobre as outras. Algumas têm uma qualidade maior sobre as outras. E a ideia é deixar quem vai participar do desafio escolher, montar a sua solução. Com algumas considerações. Pode falar um pouquinho? Sobre as considerações. Bom, pessoal... A solução vai ser completa. Boa noite. A nossa ideia é que a gente crie um chatbot, né? De certa forma. Mas, com bastante interação de vocês. A gente não queria, assim, um produto de mercado. Eu não queria pegar um produto de mercado, um Watson da vida, ou alguma coisa já pronta, e só treinar essa entidade lá para ela responder perguntas, para ela conhecer alguma coisa. A nossa ideia seria que vocês metessem a mão na massa mesmo, desenvolvessem alguma coisa. Utilizando mesmo recursos de cloud. Claro, pô. A gente não vai precisar de criar um sistema de reconhecimento de voz. Posso utilizar o que já tem pronto no mercado. Posso utilizar uma cloud, posso utilizar uma biblioteca Python, uma biblioteca Java. Isso aí, para a gente, é indiferente. A gente quer só o acesso a essa tecnologia. A gente gostaria de conhecer esse código de vocês, ver isso funcionando, que vocês produzissem alguma coisa, transformassem esse conhecimento num produto e apresentassem para a gente de alguma forma. Isso. Vocês podem usar uma parte de uma solução, combinar com outra. A gente colocou algumas pegadinhas. Então, acho que quem usar uma solução pronta, totalmente fechada, também vai sair prejudicado. E a ideia é juntar tudo. Não precisa ser focado numa determinada coisa, numa determinada tecnologia. Posso aproveitar o que tiver de mercado, que vocês tiverem de conhecimento, que vocês tiverem de ideias. Qualquer coisa, para a gente, vai ser válida. O que a gente quer depois, no final, é um produto, um resultado, que satisfaça algumas características, que a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais para frente para vocês. Existem vários itens para a gente fazer esse tipo de coisa. Várias bibliotecas para fazer reconhecimento de voz, vários sistemas. Aqui a gente está citando só algumas tecnologias, mas nada disso é obrigatório. Vocês podem... Isso é só uma referência, é só uma ajuda, mas vocês podem vir com novas também. Qualquer coisa. Vocês podem usar uma conta da AWS gratuita de vocês, vocês podem criar alguma coisa, pode usar algum serviço já pronto. A ideia é só não usar tudo pronto, mas que a gente possa integrar alguma coisa. Isso aí é completamente válido. E a gente vai querer ver o que vocês fizeram também, tá, gente? A ideia é, no final, que vocês façam uma apresentação rápida, curta. A gente vai ter alguns parâmetros para fazer essa demonstração e que a gente tenha acesso a esse código. A gente entenda o que vocês fizeram para que a gente possa julgar, ver, determinar as equipes que vão ser as ganhadoras. Ok. Bom, está aqui uma referência para reconhecimento de voz. Aqui para a parte de processamento de intenção, para a parte do reconhecimento de entidades na frase, tá? Pessoal fotografar. Essa apresentação vai estar disponível na internet, tá, pessoal? Aí, gente, os critérios de avaliação. A avaliação não vai me ajudar aqui também, mas deixa eu começar um pouquinho aqui. No site que a gente vai passar, está as amostras para vocês treinarem o chatbot, para... para... quais são as intenções que devem ser classificadas, quais são as entidades que a gente está esperando, o domínio dessas entidades, tá? Então... E também quem tiver dúvida, o que é a entidade, o que é a intenção, tá? Pode perguntar para a gente. Como é que vai funcionar isso? A nossa ideia é fornecer para vocês um conjunto de áudios. Esses áudios têm, digamos assim, o Petrobrês lá, né? Nossa linguagem lá dentro da empresa. Tem várias siglas, várias referências que são utilizadas no dia a dia. Eles foram gravados em... por várias pessoas, várias frases, várias perguntas, várias coisas. E a gente queria que vocês tentassem utilizar esse material para fazer o treinamento do bot de vocês. Bom, a gente sabe que também o tempo é curto. A gente não tem um tempo muito grande. Então, mas... Se puder ter uma interfacezinha bonitinha, se puder ter uma interface bem amigável, tiver que ter um determinados cuidados com a parte de programação, utilizar alguns conceitozinhos comuns, organizar o código de vocês. Isso também vai ser um requisito para a gente julgar um pouquinho mais à frente. A gente vai avaliar a solução como um todo, tá? Vai ter um júri, tá? E aqui é importante. Esse aqui é o formato que a gente vai estar pensando no avaliador, tá? Então, a gente espera a produção de um arquivinho nesse formato, tá? Ou seja, a saída do programinha de vocês, além de, de repente, responder alguma coisa aleatória, porque vocês, de repente, não têm acesso, não conhecem aquelas perguntas, aqueles termos. Tudo bem, ele pode responder qualquer coisa. Mas a gente gostaria que fosse gerado um JSON onde vocês identificassem para a gente o que vocês conseguiram ver dentro daquele áudio. Qual foi a intenção daquele áudio? Quais foram os termos que vocês captaram dentro daquele áudio? Como é que vocês reconheceram aquilo ali? Então, esse vai ser mais ou menos o nosso formato. Um JSONzinho onde eu vou colocar para a gente o nome do arquivo que vocês utilizaram para fazer aquela avaliação. O que vocês identificaram nele? Qual foi a intenção identificada nele? Quais foram os termos que vocês acharam em conjunto com essa intenção? Tudo isso aí, todo esse material aqui, a gente vai passar uma URLzinha para vocês que vocês vão poder baixar todos esses itens. Ou seja, o conjunto de áudios, esse parâmetrozinho aqui, que seria os parâmetros de saída, e mais essa apresentação lá para vocês. Pessoal, basicamente é isso. A gente vai estar aqui para tirar dúvida, e também vocês podem procurar a gente pessoalmente aqui, até para tirar dúvidas mais específicas. Então, é isso. O que a gente precisaria de vocês agora, por exemplo, o que é o Hackathon? O Hackathon vão ser pequenas equipes que vão ser formadas para desenvolver essa solução. A gente tem uma pequena regrinha aqui que a gente vai precisar de equipes com no máximo quatro integrantes. Bom, pessoal, eu acho que para a apresentação aqui... É... Na verdade, a gente está pensando em aqui... A gente está planejando ir para fora aqui do palco e falar com vocês pessoalmente, tá? Mas é porque aqui, ó, eu faço a pergunta e todo mundo vai precisar para a resposta. Tudo bem. Aqui eu não estou vendo vocês, mas sem problema. É só levantar a mão aí que você vai passar no microfone. Tá, eu vou começar então. A minha primeira pergunta é, o que vocês querem de entrega no final da Hackathon é um arquivo JSON? É isso? Olha... Que foi explicado ali, com as intenções, as entidades. Por exemplo, suponhamos que usou lá a ferramenta do Google, usou a ferramenta do Watson, que identifica lá tudo e responde isso e vem para o nosso código e responde esse JSON. Sim. Então, o JSON é a base para a nossa avaliação. Mas, se possível, eu gostaria que você me entregasse uma interface também. Alguma coisa que ele me respondesse, pô, tipo um chatbot, um balãozinho lá onde eu vou fazer a minha pergunta, eu vou passar o áudio para ele, ele vai me identificar, vai escrever o áudio que ele identificou ali na tela e vai gerar uma resposta aleatória qualquer. Mas, gera o JSON de resposta dele separado para a gente. Só para a gente ter um parâmetrozinho. Uma interface em texto, então, tu falou. Olha, a gente não está muito preocupado com a parte da resposta. A resposta é o JSON. Para você, a gente gostaria de ter uma demonstração, entendeu? Se for possível também. Isso não é essencial, mas isso pode ser levado em conta para critério de desempate. A gente não tem uma ideia do que a gente vai esperar. Então, quanto mais completa a solução, é melhor, está certo? Porque é mais vantajoso. Agora, o primário é a classificação de intenção, reconhecimento de entidade e o reconhecimento de voz. Está certo? Então, a solução vai girar em torno daí. O que a gente vai levar mais em conta é em torno disso. Mas tudo mais que você puder agregar, cara, a solução, pode ser um critério de desempate com uma outra equipe qualquer, né? Tá. Eu tenho outra dúvida. Vocês não disponem a usar áudios, né? Isso. Quantos áudios e a média de duração de cada um? Mais ou menos, são 1.270 e poucos, com uma duração de 7 segundos, a média. Beleza. Aí, voltando para a questão da interface, que pode ser critério de desempate. Essa interface, por exemplo, teria que... Vocês vão passar no final, eu vi ali que no final vai ter um arquivo, vocês vão passar um áudio de novo, né? Que é para poder testar o modelo. Exato. Isso é só o que a gente produziu. Então, esse arquivo, por exemplo, se tiver essa interface, submeter esse arquivo, para escutar e já responder ali, talvez, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Beleza. Esse áudio é diferente, óbvio, né? Não, lógico. Alguém tem alguma dúvida aí? Opa, meu nome é Rodrigo. Eu queria saber mais um pouco sobre a base de dados. Por exemplo, você falou que são 1.200 e tantas músicas, mas como que isso já está aí? Isso tem, tipo, uma curadoria no sentido de, ah, essas aqui são as intenções de cada um desses áudios, ou a gente vai precisar passar por esse tipo de situação? Tem um arquivo, tá? Que está no site, a gente pode passar isso para vocês depois, a gente vai deixar isso na comunicação, que ele tem a tabelinha, com as intenções que devem ser reconhecidas, perdão, classificadas, as entidades nomeadas, o nome das entidades e os domínios, os valores que são possíveis, que devem ser reconhecidos ali, entendeu? Então, aquele arquivo de saída, ele diz ali, qual a intenção que você classificou o áudio e quais entidades que você reconheceu, quais os valores que você pegou ali, tá certo? Deixa eu voltar no formato aqui, que eu acho que é mais fácil. A minha dúvida, na verdade, é sobre se os áudios que vocês vão colocar já têm essa classificação prévia, entendeu? Não, eu estou pensando assim, ah, eu, por exemplo, eu vou dar uma frase de exemplificação, por exemplo, ah, eu quero comprar um cartão de crédito, seria, seria tipo, minha intenção seria cartão de crédito e já viria anotado, tipo, ah, o áudio número tal é essa intenção aqui? Os áudios, eles estão organizados em parte de diretório. Ok. Tem quatro diretórios, diretório, o nome de diretório e a intenção. Não, é isso aí, é isso aí. Ok, tá. Ok. Em relação ao desafio, quando é que tem que ser entregue mesmo a data de, por ser entregue, até que horas que a gente pode, ó, terminamos, a partir desse horário não é aceito mais nenhuma entrega, a entrega é feita através da onde? Bom, tá previsto para ser domingo, tá, logo na abertura, a gente vai estar aqui, é, ah, que ótimo, mas tu só respondi a pergunta dele, a gente vai estar aqui durante o evento, a gente gostaria de estar acompanhando com vocês as dúvidas, as necessidades, o desenvolvimento, tá, e, é, então a previsão é essa, pode ter alteração, tá, mas a previsão é no domingo. Tá, então, mas, domingo que horas? o que eu queria saber, até que horas eu posso trabalhar? 10 da manhã. A ideia é domingo, 10 da manhã, eu não sei bem como a gente vai controlar isso, mas a gente gostaria que o pessoal largasse os teclados, é, ok? a gente vai estar lá amanhã o dia inteiro, a gente vai deixar recado, vai deixar contato, tá, pode ser, a gente vai deixar, é, bom, em relação a formação das equipes, a gente deixa por conta de vocês, tá, só seguindo a regra básica, a gente só pode ter no máximo 4 integrantes, e eu gostaria que, se possível, vocês passassem o nome dessa formação dessas equipes pra gente, se possível hoje ainda, isso, lá fora, no stand da Petrobras. Hoje? Então, mais 9, 10 horas. Então, tá bom, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês vão considerar a otimização? Tudo vai ser considerado, qualquer coisa que você puder integrar na sua solução, pra beneficiar alguma coisa, pra gente, pode ser um critério de desempate. Então, a gente vai considerar como você fez a otimização, o que você utilizou, seus padrões de programação, qualquer coisa, é um critério pra gente. Pessoal, corrigindo só uma coisa aqui, eu precisaria que vocês passassem o nome dessas equipes hoje, no máximo, até as 9 horas, porque a área open só fica aberta até as 8, com circulação até as 9. Depois disso, encerra. Resultado. Domingo. A gente tá, tá sendo um desafio pra gente também, tá certo, pessoal? Então, a gente vai, eu quero muito conversar com vocês, quero muito que vocês procurem a gente, pra gente poder, é, tentar, sanar o máximo, tirar as dúvidas, tá? É, com certeza vai ter muito problema, porque nós somos da área técnica, a gente não é muito dessa parte de organização de eventos, essas coisas. Nós somos desenvolvedores. Então, a gente pede desculpa, desde já, se tiver algum problema, mas vamos fazer o possível pra ajudar vocês, pra gente ter um evento bacana. Eu não sei se está conseguindo visualizar direito, tá? Mas esse é o arquivo, um dos arquivos fontes pra vocês. Oi? Aquele linkzinho foi melhor do que eu. O rapaz já vai colocar o link aqui pra vocês. E aí e aí e Obrigado. 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 Bom, pessoal, está aqui o link. Desculpa aí mais uma vez. Pessoal, a gente vai encerrar aqui a apresentação no palco. A gente está aqui ao lado. A gente vai ficar aqui ao lado. Depois, se não estiver por aqui, a gente está lá no stand. Pode conversar com a gente, tá? Bom, pessoal, então, boa noite. Boa sorte para todo mundo. E a gente se vê daqui a pouquinho. Bom desafio. Obrigado. 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 Obrigado.